Uma primeira coluna de camiões com ajuda humanitária entrou finalmente no enclave rebelde de Guta Oriental, bombardeado de forma intensiva pelo regime sírio, nas últimas duas semanas. Até esta segunda-feira, a trégua de 5 horas por dia, decartada de forma unilateral por Damasco, a pedido da aliada Rússia, não tinha permitido aliviar a situação catastrófica da população civil. O representante da ONU no terreno, Ali Al-Zatari, explica que não estão condicionados pelas 5 horas, pois era uma duração impossível para uma coluna humanitária. Foi negociado e organizado um período de 12 a 16 horas para permitir descarregar os camiões e sair da zona, já depois do cair da noite. Os 40 camiões que compunham a coluna estavam carregados com assistência médica e alimentos para 27.500 pessoas. Segundo o último balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a ofensiva aérea do regime fez até o momento mais de 700 mortos civis.